Porque o meio da tua voz não está a aparecer muito, Marta. Queres o que queres, não fala mais algo? Sim, será bem. Vai, este aqui é. Este aqui é. Então, silêncio. Preparada, Betta? Sim. 3, 2, 1, ação! Estás bem? Então, como é que foi hoje? Foi giro. Pois, olha, estive com a Joana, sabias? E aí? Aham, já não estava com ela, é mesmo esse tempo. Bom. Fomos ao terreno do passo, fomos lançar à baixa, demos uma voltinha de ocheado. Foi bem fixe, por acaso. Olha que bom. Já tinha saudades dela, sabes? O que é que é isso? É a pintura. Andava a lembrar a minha técnica. Essa é de Pau Quarte. É giro. Por acaso, eu gosto desta técnica. Acho que vou começar a fazer antes as minhas próximas pinturas. Gosto de ler isto. Tá bom. OK. Tá bom. É bom. Não, não é bom. Não, não é bom. Está bom. Não é bom. Não, 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 não.